Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Contemplo a Tua imensa cripação A terra e o mar e o céu todo estrelado Me vem falar da Tua perfeição Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu E quando penso que Tu não culpaste Teu Filho amado por amor a mim Meu coração Em ele Tu ganhaste Transborda, ó Pai De amor que não tem fim Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu E quando Cristo amado meu voltando E vir do céu O povo seu buscar Eu quero jubilando Eu quero jubilando A Tua santa face contemplar Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Senhor das alturas dos céus Amém Obrigado.